Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. O pessoal está procrastinando aí no mundo do trabalho? Na verdade, a procrastinação faz parte, ela é uma característica inerente ao ser humano. Alguns procrastinam mais, outros menos. Mas é uma característica que tem até um estudo recente mostrando que isso vem do nosso DNA. Sério? É até uma herança genética. Exatamente. Por isso que a gente tem que nascer de novo, gente. Para a gente ter a herança genética de Cristo. E arrancar isso de nós. As coisas ruins a gente tem que tirar, meu filho. Aquilo que é bom a gente recebe. Mas quais os benefícios da procrastinação? Ali na questão do mundo do trabalho, ô Mônica. Bom, a procrastinação, ela vem de um conceito de você adiar uma coisa que você precisa fazer. Aquela coisa de sempre deixar para ver coisa. Você diz, mamãe eu faço. Exatamente. Agora, pensa isso num contexto onde uma empresa tem que funcionar igual um motor, uma máquina. Quando uma pecinha ali deixa de fazer aquilo que tem que ser feito, Vai ecoando nessa conceito. Desencadeia. Desencadeia tudo. E tudo sai do trilho, tudo sai do lugar. E muitas vezes sugere... Igual dominó? Igual dominó, exatamente. Então isso tem um efeito. Quando eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, Eu não estou causando um dano só sobre o meu trabalho. Mas sim sobre todo o sistema. Porque eu tenho uma importância dentro do meu sistema. E se eu simplesmente deixo de funcionar, a ideia é que o sistema deixe de funcionar como um todo. E normalmente o procrastinador, ele não gosta de ser cobrado, né? Não. E ele não aceita que ele está procrastinando, muitas vezes. É, e o mais difícil é que é difícil uma pessoa externa identificar a procrastinação. Alguns casos são muito gritantes, são óbvios. Sim. Mas a gente tem que pensar que muitas vezes eu tenho ali minha agenda e eu tenho aquele item que eu estou sempre jogando para depois, jogando para a frente. É, normalmente a gente procrastina aquilo que a gente não gosta muito de fazer, não é, Mônica? Pois é, a procrastinação, ela tem três causas principais, né? A causa ligada à ausência de confiança, então eu deixo para depois aquilo que eu sinto que eu não sou capaz de fazer no fundo, ou que eu não estou confiante para fazer. A ausência de foco, então eu deixo para depois porque eu começo a fazer, mas imediatamente outras coisas começam a ganhar minha atenção. E a procrastinação, e aí é muito importante, também está ligada à necessidade de sentir prazer. Ou seja, eu não sinto prazer nessa tarefa, eu não gosto, então eu vou deixar para depois, para que eu preferencialmente faça aquilo que me dá prazer imediato. Então, a procrastinação, até nesse estudo que saiu agora, eles ligam muito a procrastinação como se fosse uma característica prima da impulsividade. Em vez de eu fazer aquilo que eu devo fazer, eu tenho aquele momento que eu desvio o meu foco para procurar prazer ou para pensar nas coisas que são de curto prazo. E com isso eu comprometo todas as minhas ações de médio prazo. Nossa! E eu então, acaba que, como você falou, um dos pontos, um deles é falta de confiança. E se você acaba procrastinando naquilo que você não tem muita confiança, você nunca vai ter confiança naquilo, né, Mô? Exatamente! Agora, o interessante é que esse estímulo que a gente recebe para deixar as coisas para depois, fizeram um... mapearam esse comportamento, ele não é um estímulo de longa duração. O que isso significa? Significa que se você, você vai, por exemplo, eu tenho que... Aconteceu isso comigo hoje, eu tinha que levantar cedinho para assistir uma aula online. Certo! E eu estava enrolando, estava enrolando, agendei, reagendei, aí eu falei, não, como eu vou falar de procrastinação, eu no mínimo tenho que vencer. Consegui, levantei, foi muito difícil chegar até a minha aula. Romper ali, né, Mônica? Exatamente! Mas, imediatamente depois, quando passou, eu senti uma sensação de prazer muito maior do que aquela de não... que eu vinha sentindo antes, quando eu adiava. Porque frustra, o procrastinador fica frustrado. Esse é o ponto. A sensação de prazer por você não fazer determinada tarefa, ela dura muito pouco. E ela é muito menor a sensação de prazer que você sente depois que você conclui a tarefa. Então, esse estímulo que a gente recebe para não fazer, ele é de curta duração. E ele gera depois um outro estímulo que é muito pior, que é a culpa, que é a tristeza, que é a autoestima que vai abaixando. Cada vez mais, cada vez menos eu me sinto confiante, porque eu sou uma pessoa que não realizo as coisas. Então, a gente tem que lutar. Esse estímulo que é tão pequenininho, ele... Se eu ceder a esse estímulo, eu vou ter uma recompensa. Mas ela é muito imediata e ela dura muito pouco. E a consequência disso é muito pior, porque eu vou ficar muito mais tempo sentindo sensações ruins. Então, vale a pena romper a barreira da procrastinação, até para que eu sinta mais prazer. Prazer, sensação de dever cumprido. Para que eu sinta também a minha confiança, a autoconfiança, ela vai crescendo. Eu vejo também, na hora que você falou, tem coisas que vão dar alívio. Exatamente. No caso aí, você ter isso, mas tem coisas que você procrastina, porque às vezes você sabe que vai ser confrontado. Vai ser uma situação às vezes mais complicada. Às vezes é difícil. Mas quando você vai e enfrenta, você fala... Ai, como foi bom. Porque as coisas, o fato de eu não cumprir as coisas, não vou fazer as coisas sumirem da minha agenda. Elas continuam lá, só que elas começam a assombrar, né? Falar assim, olha aquilo que eu deixei pra fazer hoje, ah não, vou fazer amanhã, vou fazer amanhã. Mas tá todo dia ali na sua agenda. Aquilo ali começa a te perseguir de uma forma que você começa até a sentir raiva, a odiar aquilo. Quanto mais você posterga... E aquilo vai escrito na agenda todos os dias, aquilo que você não gosta. Exatamente. Então, a coisa vai crescendo. Uma coisa que às vezes era pequena, ela vai ganhando até uma dimensão maior do que realmente ela tem, porque eu tô fazendo um tempo errado. Mônica, vamos assistir um vídeo que você trouxe para nós? Vamos, que define bem a procrastinação. Então vamos lá, vamos assistir. Mônica, vamos assistir. Mônica, vamos assistir. Mônica, vamos assistir. Vai! Vai! Então, olha que engraçado. A razão para ele não fazer as coisas é sempre, não, eu vou me preparar para o que eu tenho que fazer, né? Então ele vai criando ali várias situações. É um caso típico de falta de foco. Eu vi, completamente desfocado. É, completamente desfocado. E aí a gente tem que perceber uma coisa, alguns seres humanos, se a procrastinação é uma característica humana, algumas pessoas têm maior tendência a procrastinar do que outras. Então, por exemplo, pessoas não disciplinadas, pessoas multitarefas, o multitarefa tem que tomar cuidado. Porque o que significa ser multitarefa e conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? É você ter uma atenção difusa e não focada. Então, é o risco de, por exemplo, eu sou aquela faz tudo, então eu tenho agora, minha missão é fazer um diário de bota. Então, eu estou aqui fazendo. Aí, de repente, ai meu Deus, deixa eu limpar ali. Eu começo a olhar para várias coisas que vão me tirando do foco da missão. Então, começar uma coisa e terminar é muito importante. Então, por exemplo, pessoas que são muito extrovertidas, que são muito, que recebem muito estímulo externo, elas têm que tomar cuidado porque normalmente elas são atraídas por várias coisas e aí o risco de você não cumprir e deixar para outro dia é muito maior. Então, tem que tomar cuidado com isso. Com essa questão, o quão as coisas externas tiram o meu foco daquilo que eu estou fazendo agora. Isso tem a ver com a capacidade de concentração da pessoa. Quanto menor minha capacidade de concentração, maior a chance de eu procrastinar. Então, eu tenho que tomar cuidado, né? O autoconhecimento é que... O cansaço pode te fazer procrastinar também, Mônica? O cansaço, ele é um fator de quebra de produtividade. E aí tem a ver com o tanto de energia que eu tenho ou não. Se eu sou uma pessoa completamente focada, mas estou fazendo coisas acima do meu limite, então eu não vou conseguir cumprir aquela tarefa, mas não por procrastinação, mas por esgotamento de energia. Agora, se eu estou cansada e aí eu começo simplesmente a não conseguir focar, porque foco também depende de energia, aí eu vou ter a tendência de procrastinar mais. Então, o cansaço, a motivação, elas podem ser coisas... Elas podem ser estímulos irmãos para procrastinação. Porque eu não estou motivada, eu vou lá e deixo para amanhã. Porque eu estou cansada, eu vou e deixo para amanhã. Entendi. Você podia dar para a gente dicas para evitar a procrastinação? Tem um método, eu até procurei lá em casa, não achei o meu, ficou no escritório. Que é o método Pomodoro. O que é isso? Sabe aquele... Pomodoro não é massa de tomate ou é? Mas você vai ver, sabe aquele timer que toda cozinheira tem? Aquele que você põe assim, tantos minutos, aí faz um barulhinho, um alarme. Quem não tem, pode usar no celular, não tem problema. A ideia é que você consiga começar e terminar tarefas num curto espaço de tempo. Então uma dica é, planeja, faça a sua agenda com poucos itens, com aquilo que você dá conta de fazer e programe a sua agenda em tarefas de 25 em 25 minutos. Olha... Comece essa tarefa no minuto 1 e só pare quando o alarme tocar 25 minutos depois. Não faça nada, porque 25 minutos... Foca naquilo. Naquilo. Você não pode beber água, você não pode fazer nada. Você só pode terminar aquela tarefa ou realizar aquela tarefa até o final. Isso vai te ajudar a condicionar, porque o foco é condicionável. Então, isso vai deixar com que você se concentre e aprenda a gastar um tempo fazendo uma coisa de cada vez. É muito importante. Você pode ser um multitarefas, mas fazer uma coisa de cada vez ajuda, ajuda no foco e evita a procrastinação. Então usar a agenda e fazer esse método Pomodoro. De 25 em 25 minutos, começa e termina uma tarefa. E se não der tempo pra terminar ali, dependendo do que for fazer, como que a pessoa vai trabalhar? Não, não tem problema. Aí você pode fazer um break, aí levanta, toma um café e retoma. Ah, entendi. Porque algumas coisas precisam de duas horas. O detalhe é a pessoa não desfocar daquilo que ela está fazendo. Exatamente, é não interromper. Aí, nesse momento, celular desligado, porque uma coisa que tem tirado muito o nosso foco hoje são as redes sociais, principalmente o celular. Então, toda hora eu tô ali, ai, deixa eu ver meu WhatsApp, né, deixa eu ver meu Facebook. E tem hora que você tem que tirar dele do assobio, da tremidinha. É, já tem estudos falando que a nossa capacidade de foco tá sendo muito reduzida por causa dessa vida. Esses estímulos que a gente tem de fazer muitas coisas rapidinho, instantaneamente e ao mesmo tempo. Então, essa coisa de ler e-mail toda hora também não é bom. Ah, é importante você ter um horário pra você ler. Exatamente, deixa a sua caixa de e-mail fechada. O e-mail, ele pode ser um ladrão do tempo. Porque se toda hora eu consulto o e-mail, quando você consulta o seu e-mail, você tá deixando de fazer alguma coisa. Que você já tinha começado. Então, deixa a sua caixa de e-mail fechada e marque momentos pra abri-la e responder os seus e-mails ou checar. Rede social, a mesma coisa. Quer dizer, tenha a hora certa pra fazer. Não inclua o celular no meio da tarefa. Então, nesses 25 minutos, não vai ter rede social, não vai ter e-mail. Ah, mas as pessoas precisam de mim. Não, em 25 minutos, todo mundo vai sobreviver sem você, né? A não ser que você seja, né? Trabalha com alguma coisa que tem a ver com plantão, é diferente. Entendi. Mas a regra é essa, aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Eu pergunto, a mulher, nós somos multitarefas. A mulher, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo. Você fala no telefone, segura o menino, faz comida, etc. Será que a gente tem mais facilidade, às vezes, perder o foco muito por causa disso? Eu pergunto, me vê essa dúvida aqui agora, devido à habilidade que nos foi dada mesmo de fazer muitas coisas. Isso pode, hoje, o homem acaba sendo mais focado do que a mulher. Como que tem sido hoje no mercado? Até pra gente se conhecer e vigiar naquilo, né? Você pode ser multitarefas e ser focado, se você trabalhar a questão da organização. O problema é quando você é uma mulher multitarefa desorganizada. Aí, quando você não faz a gestão do seu tempo, a produção começa a cair. Então, o que pode acontecer é o seguinte, conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo é bom. Desde que sejam coisas ao mesmo tempo, assim, num dia eu consigo fazer 5 coisas diferentes. Mas, se 25 minutos é muito, então 10 minutos aqui pra isso, 10 minutos aqui pra aquilo. De forma que, no final do dia, eu faça mais coisas do que, talvez, uma pessoa que não é multitarefa fazer. Mas, sendo mulher ou sendo homem, é boa essa questão da organização. E, claro, pra gente, é mais fácil ter essa visão geral e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa treinar o foco muito mais do que o homem. Porque é bom você ter essa capacidade de ser multitarefa. Mas, se você não treina foco e disciplina, isso começa a ser um ponto contra você e não a favor. Da mesma forma que foco é muito bom. Mas, se você não treina a visão sistêmica, você começa a ser uma pessoa muito fechada e com a visão curta das coisas. Então, tanto para os homens quanto para as mulheres, a gente tem o desafio de aperfeiçoar aquilo que é a nossa característica. Mônica, obrigada, querida. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito esclarecedor, nos ajudou muito. Pois é. E que ninguém procrastine, né? É verdade. Deixa um para-casa, para o pessoal de casa, né? Deixa, deixa um para-casa aí. Pega, sabe, aquilo que você está enrolando faz um tempão. Fala só, hoje eu mato quem está me matando. É isso mesmo. E cumpra a tarefa, que vai fazer muito bem. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho